O que começou hoje, JP? O que começou hoje? As Paralimpíadas de Paris e Minas Gerais, é o estado brasileiro com a segunda maior delegação de atletas paralímpicos. Tem muitos mineiros lá em Paris, hein? E quem explica pra gente é o pessoal da Secretaria de Estado de Esporte. Então hoje, na semana que a gente entra para essa Paralimpíada na cidade de Paris, a gente tem a certeza de que muitos dos investimentos, como Bolsa Atleta, Núcleos de Fomento ao Paradesporto, o GIME Paralímpico, o GENG também aplicado nas modalidades paralímpicas, foram de suma importância para que Minas Gerais hoje possa estar bem representada em toda a delegação paralímpica brasileira. Então a gente deseja muito sucesso aos nossos atletas e que a gente possa realmente trazer muitas medalhas, muitas alegrias e continuar gerando oportunidade para um público que a gente tem um carinho muito especial, que são os paralímpicos e vamos juntos cada vez mais fortes pelo nosso esporte. Meu nome é Isabela Campos, eu sou atleta paralímpica do atletismo e dentro do atletismo eu faço arremesso de peso e lançamento de dias. Estou indo agora para a minha quarta paralimpíada consecutiva, que vai ser em Paris, e conto com a torcida de vocês todos. Se não fossem essas bolsas, que é o único incentivo a mais que a gente tem, a gente não tinha condições de manter a nossa vida dentro do esporte de alto rendimento, porque a gente dedica 100% do nosso tempo, quase 100% do nosso tempo, eu falo 100% porque quando a gente não está treinando, a gente está em casa descansando ou trabalhando para melhorar a nossa performance, tipo com psicólogo ou alguma coisa, mas sempre estar envolvido dentro do esporte. Então a gente não teria um suporte para estar custeando essas coisas todas. Então estamos indo no trabalho bom, nos treinos. Graças a Deus durante esse ano a gente obteve a melhor marca da minha vida e a gente está em busca de repeti-la lá nos Jogos, porque se repetir lá vai dar muito bom e eu vou ficar muito feliz. Boa sorte para todos os atletas de Minas Gerais. de todo o Brasil, o Brasil que sempre vai bem nas Paralimpíadas. A meta esse ano é para ficar entre os cinco maiores medalhistas que participam da Paralimpíada lá em Paris.